E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William, estou de volta para mais um vídeo trazendo aqui uma escopeta, né? A escopeta é a KSG, né? Muita gente fala o mal dessa arma, mas eu já trouxe vídeos dela aqui no canal, né? Mas não custa nada trazer novos vídeos, né? Das armas, né? Para galera ver como a arma é boa, né? E é isso. Já vou usar ela aqui, vou jogar uma missão, né? Essa escopeta, há muito tempo atrás, muita gente falava bem dela, né? Que ela era a melhor escopeta do jogo, né? Mas aí foram saindo outras... Foram saindo outras escopetas melhores, né? No jogo. E essa daqui foi ficando... Foi ficando largada, né? Ela é... Ela é... Ela é... Doze tiros, mas ela não é automática, né? Ela é uma escopeta... Pump Action, né? Uma escopeta de tiro repetitivo. Não sei se eu estou falando certo aqui. O problema dela mesmo é só o load, né? Mas... Se vocês manterem ela carregada sempre, vocês não vão... Não vão ficar com problemas na missão. E tem que atirar de perto também, né? Senão não vai adiantar. Eu vou gastar aqui... Onze tiros dela... Não vou gastar doze tiros dela para vocês verem o quanto demora para carregar, certo? Gastei um... Foram dois tiros... Gastei que está aqui nos zumbis, né? Gastei que está aqui nos zumbis, né? dessa água. Mas eu acho que vale a pena, né? Mas no momento que vem muito zumbi é complicado. No momento agora, por exemplo, tem o vomitron ali. Ó, vou carregar, ó. Aí é complicado. Pô, achei que não ia pegar a porrada da zumbi. Eita! O que vocês acharam dessa escopeta? O problema dela é o load, né? Mas são 12 tiros, né, galera? Não são 6 não, são 12. Ó. O que vocês acharam da escopeta? Não tem tanto alcance assim, né? Mas ela sempre vai matar os zumbis de primeira, né? Tira que já tá acabando. E tá aí, mais uma arma pro canal aí. Escopeta KSG, né? Lembrando que eu também posso trazer a Jakihama Dourado. Me digam se vocês querem que eu traga. Lembrando que eu tenho bastante armas aqui, eu tenho a Spaz, certo? Tem a Itaca, tem o Martelo, tem a MP, tem a Duomate. Então aí me digam quais armas que vocês querem que eu traga, quais armas que vocês têm dúvida em comprar. Que eu irei falar a melhor arma pra vocês, certo? E é isso aí, galera. Obrigado pela presença e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.